Música Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, hoje nós vamos falar sobre o pós-cirurgia bariátrica. Gente, não basta fazer a cirurgia bariátrica, depois é que a gente vê aquela sobra de pele que ficou e fazer o que com ela? Como resolver isso, doutor? Em relação a cicatrizes? Hoje em dia a cirurgia bariátrica se tornou uma cirurgia muito comum. Muito feita, não é? Muito, muito, bastante, sim. Então, ela passou por um processo de modernização muito grande nos últimos 10 anos. Então, hoje em dia, muitos serviços de Porto Alegre eram um número bastante grande, em 140. Então, assim, hoje em dia não se faz só em pessoas que tinham um peso imenso, 150. Era o que eu ia falar agora. Tem gente que faz. Não adianta se fazer assim, aquela pessoa que está com 85, que é baixinho, 90 kg, aquela pessoa que está com sobrepeso, que ela nunca vence. E, principalmente, porque a gente recebeu... E é indicado, nesses casos? Existem critérios bem estabelecidos. Então, não se faz em qualquer pessoa. A pessoa vai procurar um profissional, um cirurgião geral, uma cirurgião abdominal que faça. Hoje em dia tem cirurgiões praticamente especializadas nessa parte, que fazem quase só isso. E que existem critérios bem definidos. Na literatura mundial médica, a gente já sabe. Tanto peso, tanto de altura, se a pessoa já tem diabetes, se não tem diabetes, tem pressão alta. Às vezes, no momento de peso tem uma série de fatores que levam a pessoa a ser uma candidata a fazer a cirurgia bariátrica. Então, assim, a pessoa não é só porque ela quer que ela vá fazer uma cirurgia bariátrica. Não só por uma questão de vaidade. Ela vai chegar ao não. Por vaidade, não. Então, assim, se ela entrar naqueles critérios que levam em consideração uma série de fatores, ela não vai poder fazer isso, ela quiser. Se faz uma avaliação psicológica. É todo um trabalho, assim, para até chegar e dizer, olha, vai fazer a cirurgia bariátrica. Então, isso é uma coisa bem criteriosa. E aí ela vai ter um período de... Existem vários tipos de cirurgia bariátrica, mas ela vai ter um emagrecimento bem grande. Então, até um certo ponto, onde aquele emagrecimento vai estabilizar. Então, a pessoa perdeu 20, 30, 40, 50, 60 quilos. Chega uma hora que o peso estabiliza. E aí, a pessoa se depara com alterações na sua estrutura corporal. No caso das mulheres, com uma queda e um esvaziamento muito grande das mamas. A flacidez, normalmente, que aparece nos braços, com o abdome, nas coxas. Às vezes, até no rosto, na papada, assim, né? Então, assim, tem uma série de regiões do corpo. Daí, a reclamação é outra, né? Primeiro, a reclamação é a gordura. Depois, a reclamação é o que? Porque a pessoa tem aquela falsa ideia de que, depois da cirurgia, ela vai usar a regatinha, ela vai usar o short e nem sempre dá. Exatamente. Então, assim, ó. Cada caso vai depender do peso que a pessoa perdeu. Mas, assim, as alterações são maiores ou menores, dependendo do corpo de cada um. E da idade também, né? Dependendo da idade. Mas, assim, ó. O cirurgião plástico entra nessa fase. Quando o médico que fez a bariátrica diz, olha, o teu caso já está estável. Então, assim, o resultado da bariátrica é definitivo, vai ser esse aqui. Tá. Então, assim, a gente parte... Então, é só aí que é o cirurgião plástico. A gente parte para a posição estética da coisa. Tá. Normalmente, a partir de um ano, pós a cirurgia bariátrica. E o peso tem que estar estável. Normalmente, o cirurgião que fez a bariátrica diz, olha, a partir de agora, tu já pode fazer as plásticas. Claro. Então, assim, a gente faz uma avaliação também criteriosa para definir o que vai ser feito primeiro. O que a paciente quer fazer primeiro é uma coisa importante também. Ela vai definir que área do que. A gente faz normalmente uma ou duas plásticas ao mesmo tempo. Ela vai defender de cada caso. Mas a gente consegue ter resultados fantásticos. Mas, em relação às cicatrizes, elas ficam muito aparentes, são grandes? Ou tem como tu poder usar uma regatinha, uma peça mais curta? A maioria das pessoas que faz bariátrica vai realizar uma cirurgia convencional, como se fosse qualquer outra pessoa. Tá. Em alguns casos, o emagrecimento foi muito intenso. Às vezes, a gente tem que usar uma técnica com uma retirada de pele um pouco maior. A retirada de pele sendo maior, a cicatriz é um pouco maior. Mas a gente tenta sempre esconder. A cicatriz. Em algumas regiões do corpo, a cicatriz é um pouquinho mais aparente. Tipo, no caso comum, a plástica nos braços. A pessoa com uma plástica no braço muito intensa, a gente não consegue não fazer uma cicatriz ao longo do braço. A gente coloca a cicatriz ao longo do braço, para dar um exemplo, de uma dessas cirurgias pós-bariátricas, numa região onde a pessoa com o braço solta vai correspondendo ao braço, e no caso nem pela frente. E as pacientes gostam muito do resultado. O resultado é bem simples. O índice de satisfação das cirurgias pós-bariátricas é imenso. Então, assim, é um tipo de paciente que valoriza muito o resultado. Claro. E que, normalmente, aceita muito bem aquela cicatriz que foi necessária. Sim, a cicatriz tem um rolamento muito menor do que está com a pele clácida. Então, assim, são procedimentos onde existem também as técnicas de cirurgia plástica pós-bariátrica também melhoraram bastante, junto com o aumento das cirurgias. E, hoje em dia, a gente tenta fazer a cirurgia o mais convencional possível, o pós-operatório mais tranquilo possível, e com o menor número de cicatriz. E o nível de satisfação é lá em cima, não é? Mas o importante, o fundamental, gente, é nós fazermos uma cirurgia plástica com um profissional sério, em que nós confiamos, porque cirurgia plástica não é brincadeira, não. Semana que vem nós falamos direto aqui da Clínica Quillen de cirurgia plástica.